Articulação política aí tá meio atrapalhada, aí tão falando, ô Lula, vai você, vai você, esses caras acham também que tudo tem de ser eu, vamos lá, vai. O presidente Lula decidiu que as principais articulações políticas serão comandadas por ele a partir de agora. A ideia é que ele converse pessoalmente com os presidentes do MDB, PSD, União Brasil e PSB, assim que voltar do Reino Unido. Juntos, os quatro controlam 12 dos 37 ministérios do atual governo. Ontem, durante a reunião do Conselhão, o presidente da República cobrou uma melhor atuação de Alexandre Padilha das relações institucionais. A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. E ele é mais fácil. E ele... O... Fálio Pé, ainda bem que eu nunca recebi um elogio dele. Olha, espero que você tenha lá... Se é que você me entende... Sim, está havendo uma crítica grande ao trabalho do Padilha. Não que a coisa seja fácil. Também. O Padilha é um sujeito afável. Mas muito se fala do Padilha, também do Rui Costa, da Casa Civil, que as coisas não estariam fluindo. O problema é que a gente nunca sabe o que é fluir. O que isso quer dizer? Há uma pressão para mudar a articulação política. O governo foi derrotado, por exemplo, na Câmara, na votação do marco sanitário. Por quê? Porque o Lula fez dois decretos alterando a lei que foi aprovada no Congresso. A meu ver, foi um erro. Eu não acho que as medidas sejam ruins. O problema não é esse. É um erro fazer isso por decreto. Agora, quando a base está incerta, e ainda... Então, está complicado. Agora, o que será que melhora essa base? É distribuir mais verba? É distribuir mais cargo? O que é que não está funcionando? O Lula vai assumir pessoalmente? Talvez seja bom, por um tempo, pelo menos, se é que isso vai acontecer desse jeito, para que ele ouça qual é exatamente o reclamo. O Estadão está dando que o Padilho estaria na Berlinda após duas derrotas do Congresso. A retirada do PL, das fake news, e a derrota do marco sanitário. Acontece que a retirada do PL, das fake news, será que isso era uma questão de habilidade? O Arthur Lira também estava empenhado na aprovação. O problema é resistir àquilo que nós vimos. Fez-se ali uma espécie de teste. Fez-se ali uma espécie de teste. Vamos ver se é possível a gente impedir uma votação? Vamos ver se podemos botar o nosso poder para fazer valer a nossa vontade? E eles o quê? Concluíram que sim? Será que isso é bom para a democracia?